Todo mundo tá lá fora estourando champanhe sorrindo E eu aqui dentro imaginando que roupa você está vestindo Hoje já é 31 de dezembro e a única coisa que eu lendo é você aqui comigo Falam que a passagem do ano tem um desejo O único que eu peço é acordar com o seu beijo E ouça, me ouça Que eu quero estar com você todos os anos Fazer parte dos seus planos Ser o seu desejo no primeiro de janeiro Vai passar o Natal comigo Ser o seu secreto amigo É o único pedido Hoje já é 31 de dezembro e a mistura dele E eu... E eu... E eu... E eu... Hoje já é 31 de dezembro E a única coisa que eu lembro É você aqui comigo Falam que a passagem do ano tem um desejo O único que eu peço é acordar com o seu beijo Me ouça, me ouça Que eu quero estar com você todos os anos Fazer parte dos seus planos Ser o seu desejo no primeiro de janeiro Vai passar o Natal comigo Ser o seu secreto amigo É o único pedido E eu quero estar com você todos os anos Fazer parte dos seus planos Ser o seu desejo no primeiro de janeiro Vai passar o Natal comigo Ser o seu secreto amigo É o único pedido Todo mundo tá lá fora Estourando o champanhe Sorri E eu aqui dentro imaginando Que roupa você está vestindo É isso que eu котором É isso que eupret Chamba É isso que eu quero ter Você que euập É isso que eu quero estar É isso que eu quero estar Eu quero estar iminu